E aí, leitores do blog LGBTudo, tudo bom? Então, essa semana, meados da semana, a gente tem umas notícias bem legais. Uma delas é que o Elton John, famoso cantor britânico, militante, homossexual assumido, ele virou pai do seu segundo filhinho. Se quiser conferir uma foto dele com a família toda, dá um acesso lá no blog. Além disso, nessa quarta-feira, um cientista australiano, ele apresentou um estudo bastante importante, não só para a comunidade LGBT, como para todo mundo, que é um... ele desenvolveu uma maneira do vírus HIV, que é o vírus da AIDS, atacar a si próprio. Então, em vez dele atacar as células do organismo, ele vai atacar a si próprio, o que impede o desenvolvimento da doença. Então, a gente não tem ainda a cura do HIV, mas a gente pode dizer que é uma cura potencial da doença. Essa notícia também você pode ver lá no blog LGBTudo. E para fechar, a intolerância é um lance muito chato, né? Ainda mais quando é dentro da própria família e destrói uma família. Um pai, ele encomendou a morte da sua própria filha, só porque era lésbica, assumida, desenvolveu um relacionamento com sua companheira. Ele encomendou a morte da filha e acabou morrendo a filha e ele morreu logo depois. E o suspeito, o acusado de ter matado a menina sob encomenda do pai, vai a julgamento nesta semana lá no Distrito Federal. Quer saber mais detalhes de como ocorreu esse caso triste? Acesse o nosso blog, que é o www.lgbtudo.com.br. Valeu aí! Acesse o nosso site www.lgbtudo.com.br.